Já pensou que depois de você acabar com o seu ciclo aqui na Terra e partir, se deparar num lugar lindo e maravilhoso e encontrar um ser especial a lhe esperar para lhe recepcionar? Sim, lá estará o seu fiel amigo de sempre feliz, abanando o rabo, dando a você naquele momento de transição o refrigério necessário para a sua chegada, para a sua alma. Que felicidade seria, não é mesmo? Quando uma pessoa faz sua passagem e deixa o plano físico, a doutrina espírita nos ensina que o processo que se segue é repleto de acolhimento e amor, conforme o merecimento e as vibrações dessa pessoa ao longo da vida. Muitos espíritas acreditam que, ao desencarnar, somos guiados por espíritos amigos, familiares queridos, e sim, até mesmo por aqueles companheiros que compartilharam conosco a jornada da vida, incluindo nossos animais de estimação. Segundo a doutrina, os animais também possuem uma essência espiritual. Embora eles não tenham a complexidade de um espírito humano, eles têm sentimentos e são capazes de criar laços de amor genuíno com as pessoas com quem convivem. Esses laços podem ser tão fortes que, ao desencarnarmos, é possível que os espíritos dos nossos queridos animais venham ao nosso encontro para um último momento de reconforto e carinho. Imagine o que isso representa para um espírito que acaba de deixar o corpo. Um momento de transição que, muitas vezes, pode ser marcado por dúvidas e receios. No instante em que esse espírito desperta no plano espiritual, encontrar o seu animal de estimação que tantas vezes ofereceu amor incondicional e alegria nos dias mais difíceis, com certeza trará uma paz indescritível. O reencontro com esses seres queridos é um bálsamo, ou sinal de que estamos sendo abençoados e que o amor que cultivamos na Terra segue vivo no plano espiritual. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, escreveu que tudo o que é feito com base no amor verdadeiro não se perde. E no caso dos animais, esse amor também pode se manifestar pós-vida, mesmo que por um breve momento, pois eles também são parte dessa grande rede de evolução espiritual, onde o aprendizado e o afeto que trocamos deixam marcas eternas. Para aqueles que amam seus animais e temem a separação, a doutrina espírita oferece essa consoladora visão de que o amor transcende o corpo físico. Encontrar um animal de estimação ao fazer a passagem é, para muitos, um sinal de que estamos sendo recebidos num lar espiritual onde nossos afetos continuam a vibrar, a nos proteger e a nos envolver. É uma conexão que, por mais breve que seja, serve para nos dar forças no novo caminho que iniciamos no além. A ideia de que nossos animais podem nos acompanhar em nossa transição nos lembra da importância de cuidarmos bem deles aqui na Terra, pois o afeto que plantamos é o mesmo que poderá nos acolher mais tarde. Assim, para os espíritas, um reencontro com um amigo animal ao cruzar o véu da morte é possível. E mais do que isso, é um lembrete do quanto o amor se expande e se eterniza, ultrapassando as barreiras de um plano ao outro. Pensemos muito bem nisso. Abraços fraternais.